Era o que prometa, que se contrameta Aí procurar outra norelha pro planeta Então não te vejo, sentada na mesa Ainda tão encanto até meu carro te beijar Tô engolindo meu coração Pra me amar por Deus Mas eu sabendo que tanto sofrimento É finta de tempo, finta de tempo Vamos transformar neste em visão Em novo começo Não é um erro, presente só aceito Um momento PORTO 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 Eu não vejo que eu peguei, peguei, peguei Eu não vejo que eu peguei Eu não vejo que eu peguei